Estamos de volta para mais um Nola Vlogs, trazendo sempre um disco da minha coleção maravilhoso que eu gosto muito, que eu ouvia demais e que recomendo a todos vocês e que quero apresentar porque é da minha coleção. E hoje vamos estar falando de um disco pesado, técnico, agressivo, com letras muito interessantes, muito inteligentes e de uma banda que eu adoro. Estamos falando de Megadeth, Euthanasia, de 1994. Megadeth, falar o que dessa banda? Tudo que deveria ser falado, já foi falado dessa banda. Não vamos entrar aqui na história, porque todo mundo já sabe, todo mundo está cansado de ouvir. Megadeth, Euthanasia é o terceiro disco, calma, é o terceiro disco, não da carreira deles, mas é o terceiro disco da formação clássica do Megadeth, porque essa formação teve quatro discos, teve mais um depois desse. E quem é a formação clássica? Dave Mustaine e Dave Elfson, sempre. O super baterista e hoje saudoso Nick Menza e o Marty Friedman, o Guitar Hero, o Super Guitar Hero, um dos guitarristas que eu mais adoro, mais gosto e que aqui faz um trabalho perfeito. Ok, então por que você não vai falar dos outros? Sim, iremos, mais pra frente. Mas hoje vamos falar desse aqui, porque tem uma história muito bacana, muito peculiar minha com esse disco aqui. O Megadeth, quando inaugurou essa formação com o Marty Friedman e o Nick Menza, eles mudaram completamente o conceito de Trash Matter. E também foi uma época que o Metallica, o grande concorrente, o grande desafeto na época, a grande mágoa do Dave Mustaine, todo mundo sabe da história, não vou ficar aqui repetindo, mas o Dave Mustaine fez parte dos primórdios do Metallica, foi chutado e depois ele formou o Megadeth, que é uma banda muito mais legal. E aí eles lançaram o Rust in Peace, que foi mais ou menos na época ali, do Black Album, e eles vieram muito pesados. O próximo é o Countdown to Extinction, que já tinha mais melodia e o Marty Friedman participando mais das composições. E aí a gente deságua nesse aqui, que é onde tudo se encaixa, tudo fica estável. E vamos falar aqui, ó, dessa capa maluca, como assim, ó, essa capa, tem uma senhora pregando os nenéns no varal. Tudo isso tem a ver com um nome que é um trocadilho. Yuf-taneja é a junção das palavras yuf, que é juventude, e eutanásia, eutanásia, que é quando a pessoa escolhe não ficar mais vivo, se é que vocês me entendem. E aí pede uma autorização do Estado para fazer um procedimento lá para não ficar mais vivo. E aqui, esse disco contém letras muito jornalísticas, muito progressistas, e é uma parada meio jornalística, porque o Megadeth sempre teve boas letras também, e letras muito realísticas, né? E nesse caso aqui, o Yuf-taneja seria tipo a juventude que escolhe ser manipulada, a juventude que escolhe, digamos, não ficar mais viva por causa das comunicações. Mas no caso aqui, TV, a internet estava surgindo ainda de uma forma mais presente na vida das pessoas, né? Ainda não era a internet do jeito que a gente conhece, mas até então não se falava tanto internet. Se falava mais de TV. E aqui, ó, a gente tem a contracapa maravilhosa, maravilhosa. O mascote aqui, ó, e aí com uma pequena criança, e aqui o nome das músicas, aí ele abre, tem todas as letras aqui, né? E cada música tem uma ilustração, né? Tem uma foto, alguma coisa assim. E ainda por cima, temos o... Mais um encarte aqui, ó. Com o Dave Mustaine, só a característica, camisa branca. Aí os caras aqui, o Dave Elfson, o Marty Friedman, e aqui o Nick Menza, o saudoso Nick Menza. Na turnê desse disco, a turnê desse disco passou pelo Brasil, foi no Monsters of Rock de 1995. E eu estava lá, eu vi essa formação maravilhosa, tocando músicas desse disco aqui, que ao vivo é uma experiência única, porque eu senti o chão tremer, literalmente. A hora que começavam os bumbos do Nick Menza, eu sentia tremer. Uma das bandas mais pesadas ao vivo que eu já vi na minha vida. E a execução de tudo ali é perfeita. O Kiko Loureiro, que me perdoe, os fãs brasileiros do Kiko Loureiro, ele pode até, segundo o próprio Dave Mustaine, ser o melhor guitarrista que já passou pelo Megadeth. Mas pra mim, Marty Friedman é de longe o melhor. Porque ele, entre outras coisas, contribui também muito na composição. E ele deu esse toque mais melódico pras músicas do Megadeth, né? Porque até então, o Megadeth era aquele trash ácido, e aqui ele ganha uma melodia. E nos quatro discos que ele participou, o Megadeth muda um pouco, revoluciona esse trash metal, traz uma melodia muito sensacional, e que é a marca registrada dos caras, né? E o Megadeth, eu posso falar pra vocês, que eles sempre lançaram bons discos. Ah, mas e o Risk? O Risk também eu acho legal. É que eles tentaram industrializar mais o som, né? Colocaram umas batidas lá, meio sequenciadas, mas ainda assim é um bom disco. Porém, os posteriores é uma pancada atrás da outra, até hoje. Todos os discos do Megadeth, você pode ouvir que é aquele estilão mesmo, eles não caem. E o concorrente Metallica só lançou coisa ruim, só lançou coisa ruim. Eu me decepcionei muito a partir do Black Album do Metallica, e não consegui mais ouvir direito. Eu consegui só ouvir a coletânea, o ao vivo, depois... Ah, esse último até que é bacaninha, mas nada que você queira ouvir de novo. Mas o Megadeth, eu sou a toda hora, é muito bom. E por falar em capa, né? O nome do cara é Hugh Sime. E aí, me explodiu a cabeça também que o Hugh Sime fazia capas para o Rush, a banda canadense. Então, eles estavam em boas mãos. A sonoridade do Megadeth também, assim que começou essa formação, mudou bastante. Esse disco foi produzido pelo Max Norman e o próprio Dave Mustaine também participando ali. Ele vendeu mais de um milhão só nos Estados Unidos também, né? Então, ganhou um platina aí, porque vale a pena. Mas, comparado aos outros discos, ele é mais linear. O lado A, ele abre Reckoning Day, que sempre tem aqueles riffs bem marcados, e que já traz todo aquele peso da bateria. E a bateria muito bem gravada também, o som do baixo. O Megadeth tem um capricho sempre com a produção. Tudo é muito nítido, é muito cristalino. Você consegue ouvir tudo, mesmo num volume muito alto, não cansa o ouvido. E é sempre muito bom ouvir as guitarras do Mark Friedman. Eu sou muito fã. Então, aí, destaque, né? Para a primeira música, a segunda que é Train of Consequences. É muito legal também. A terceira música, do lado A, ela se chama A Toute Le Monde. Isso mesmo, é em francês. Não sei se a minha pronúncia está correta, mas A Toute Le Monde. E é uma música muito bonita, porque ela é meio balada. Só que não é aquela balada clichê do metal, né? Que dedilhadinho, aí depois entra a parte pesada, um refrãozinho. Ou até mesmo as baladas do Metallica, né? Que começava devagar e depois ia aumentando para virar um thrash metal. Essa daqui é uma balada muito técnica e muito emocional. O Dave Mustaine, nesse disco, ele não está cantando tão melódico quanto no disco anterior. Mas ele mudou bastante. O jeito que ele coloca a voz. E aqui ele está soltando um pouco mais, dando uns gritinhos. Mas nessa música A Toute Le Monde, você sente aquele peso da interpretação do cara. E aí depois eles até regravaram essa música, mas não precisava, né? Essa música é perfeita do jeito que ela é. E quando eu estava no estádio, foi no estádio do Pacaembu. E aí todo mundo cantando em uníssono o refrão, que é muito forte. É uma música que está toda hora no meu repeat aqui. E eu gosto demais. Todas as músicas desse disco são muito boas, muito bem gravadas. Não é o melhor disco. Eu ainda prefiro os dois anteriores. O Countdown to Extinction e o Rush in Peace. Mas esse aqui é muito bom também. Falaremos dos outros em uma outra oportunidade. Esse disco tem muito refrão, né? Ele tem refrões assim que pegam você, né? Até, vamos dizer assim, refrões meio até com influência de hard rock. Aí tudo, né? Vindo do Mark Friedman, que já era um cara rifeiro. Já era um cara que por lançar discos instrumentais, ele tinha que fazer refrões pra pegar ali. Geralmente a primeira música do lado B também é sempre um som mais pesado. E aí eles já tiram um pouco o pé do acelerador e viram um disco quase de heavy metal mesmo. Aquele revão mais pesado, né? Mas no lado B já é um som mais gostoso de ouvir. Então se eu ouvir no carro, dirigindo, assim, é maravilhoso. E o peso do baixo é muito bom. Tem aquelas músicas que fica só o baixo e bateria. E aí depois entra a guitarra fazendo dueto. É uma coisa maravilhosa mesmo. Lembra muito aqueles revão tradicional, né? Da New Wave. Então esse disco aqui eu recomendo e recomendo demais. E a história peculiar minha com esse disco aqui é que quando saiu, a indústria tava deixando de fazer vinis. Estavam fazendo mais CDs porque era muito mais caro e lucrava muito mais. Eu fui numa loja aqui em Marília, que era conhecida por trazer coisas. E o dono da loja falou, impossível, porque eu pedi o vinil. Não é porque, nossa, eu sou colecionador de vinil. Não, porque era mais barato. E o dono dessa loja falou, eu duvido. Não existe esse disco em vinil. Já é exclusivamente em CD. E eu tenho o CD aqui. E era quatro vezes o valor. Eu falei, não, não é possível. E aí existia uma loja que anunciava na Rock Brigade. Eu falei dessa revista em outros episódios. Ela anunciava. E aí eu mandei uma carta. Isso mesmo. As pessoas mandavam cartas. Até os anos 90 ali, mandava carta. E eu recebi o catálogo. O main list de hoje era isso daí. Você mandava uma carta pra loja. A loja deixava você ali com todos os seus dados registrados. E quando mandava carta, mandava carta geral. Que era um... Tinha um nome isso daí. Que quando uma loja despachava tudo de uma vez, né? Aí chegava pra mim todo mês. Catálogo dessa loja. Sensacional. Não sei se existe ainda. Heavy Metal Rock de Americana. Se vocês existirem e estiverem por um acaso, quem sabe, assistindo esse vídeo. Falar que vocês moldaram caráter. Porque aí tinha no catálogo. E eu falei, vou encomendar. E naquela época, você comprava vale-postal. Olha aí. Você comprava vale-postal. Colocava dentro da cartinha. Mandava pro endereço. E aí eles trocavam vale-postal por dinheiro. Colocavam essa belezura aqui no correio. E você recebia em casa. Ou, se você não estivesse em casa, o carteiro deixava um cupom ali. Um bilhete. Você, com aquele bilhete, você se dirigia à agência do correio. Que tava no papel. E você retirava. E aí eu retirei. Eu vi aquela coisa maravilhosa. Já tirei. Porque ela vinha embalada, né? Num papelão, assim. E aí, o que eu fiz? Coloquei debaixo do braço. E passei em frente à loja. E ainda falei assim, olha só. Agora existe. Então, isso aí foi de uma satisfação tão grande. O cara falou, é, não existe. Não existe, não existe. Lógico que existe, né? E se existe, alguém tá vendendo. Então, foi uma das coisas mais satisfatórias. Fazer isso daí. E depois, muito satisfatório. Chegar em casa com essa belezura. Capital Records, né? Aqui foi distribuído pela Capital Records. E aí, aquela satisfação de ter realmente comprado um disco muito bacana. E que, até hoje, é uma maravilha. Inclusive, na parte gráfica. Então, pessoal. Disco de hoje, Megadeth Yutanesa. Ouçam, curtam. Porque o Megadeth é uma banda que sempre se manteve muito boa. Com ótimos músicos. Muda sempre, né? A formação. Mas, sempre mantendo o alto nível das músicas. Então, é isso, pessoal. Se chegou até aqui, considera se inscrever no canal. Dá um joinha. Se inscreve, porque vai estar ajudando demais a gente. Aproveita e siga-nos no Instagram. E siga-nos no Spotify. Onde eu posto todos os meus trabalhos musicais. Então, pessoal. Ficamos por aqui. É isso. E até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho